Uma ação importante da Polícia Judiciária Civil resultou na prisão de um homem identificado como Satanás e também Gurizinho. Os dois estavam sendo monitorados pela polícia. Foi um passo importantíssimo em combate ao tráfico de drogas aqui na cidade de Juína. Os dois integrantes da facção Comando Vermelho, dois simpatizantes da facção, os investigadores já estavam fazendo monitoramento desses dois indivíduos há algum tempo, assim como de outros indivíduos da facção. E na terça-feira a gente conseguiu ter sucesso na abordagem desses dois indivíduos. A gente primeiro abordou um, depois de monitoramento de mais de três horas. Gostaria até aqui de ressaltar o empenho dos dois investigadores que participaram desse monitoramento. Eles ficaram desde de manhã até a hora da abordagem, quase quatro horas da tarde, sem almoçar, em monitoramento contínuo. Gostaria aqui de dar parabéns para esses dois. Não vou falar o nome deles aqui, porque a gente precisa da privacidade deles para continuar fazendo o serviço. Mas quando eles verem a reportagem, eles vão ver que eles estão sendo lembrados aqui. Então, foi um trabalho bem bonito, levantamento bem demorado e exitoso. No fim das contas, a gente conseguiu chegar nesses dois indivíduos. Um deles, que foi o primeiro, era o responsável por guardar toda a droga que estava chegando para a facção e fazer a distribuição. Esse indivíduo tinha um emprego fixo, trabalhava numa oficina mecânica aqui, então ele afastava as suspeitas dele por exercer esse emprego lícito, mas nos seus horários de folga e também durante o horário de serviço ele se afastava da oficina e fazia a distribuição dessa droga. A gente pegou uma quantidade significativa, mas a gente acredita que não pegou nem 10% das drogas que ele estava guardando. A outra parte a gente, infelizmente, não encontrou. De lá, a gente partiu para esse segundo indivíduo, que era um indivíduo que estava recebendo drogas desse primeiro, de vulgo satanás. E a gente conseguiu no módulo 6 abordá-lo e também encontrar mais uma quantidade significativa de drogas. É importante a gente destacar que na droga que foi apreendida com esse segundo indivíduo, atrás da droga havia, inclusive, o nome dele como destinatário da droga. Então, espancando qualquer desculpa que ele desse de que a droga não era dele. Então, esses dois indivíduos foram autuados aqui por tráfico e associação para o tráfico. E a gente vai continuar nas investigações aqui, tentando levantar ao máximo os demais integrantes da facção e evitando que, com essas prisões anteriores, evitando que crimes mais graves ocorram na cidade. Já mencionei aqui para vocês outras vezes que a gente deu uma mudada na nossa dinâmica, que a gente está antecipando os trabalhos, essas prisões de indivíduos relacionados à facção, para que a gente consiga evitar a matança que foi no ano de 2023 aqui. A gente já está chegando, caminhando para o final de abril. Nossos índices, nós estamos com dois homicídios, nenhum deles relacionado à facção criminosa. No ano passado, eu gosto de ressaltar aqui, a gente teve 28 homicídios aqui na cidade, quase a totalidade deles envolvendo a disputa pelo tráfico de drogas. Então, a gente acredita que esse caminho que a gente está trilhando aqui está sendo bem exitoso e a gente espera que, com esse combate prévio, a gente evite novos homicídios aqui na cidade. Um desses elementos já tinha um mandado em prisão ao seu desfavor, doutor? Sim, o segundo indivíduo, o Divulgo Satanás, já havia um mandado de prisão e a gente, após a captura dele pelo flagrante do tráfico e da associação, a gente também deu cumprimento a esse mandado que ele já possuía em seu desfavor. Teve apreensão de veículos também, doutor? Teve apreensão, o primeiro indivíduo, ele tinha um veículo Volkswagen Gol, do ano de 2012, foi encontrada droga dentro desse veículo e, com base nisso, ele foi apreendido também. Ficará retido aqui na delegacia até a destinação final que o judiciário definiu. Tchau.